Bom dia, gente. Ai, deixa eu abaixar aqui. Vindos a mais um vlog. Como que vocês estão? Hoje eu acordei, eu fui pra academia, porém, gente, o meu corpo, ele tá muito fraco de ontem. Eu ia começar a dança hoje, porque eu fechei um pacote novo, completo, da academia. Eu acordei com uma dor nas pernas, com uma dor no corpo. Fui pra academia e comecei a treinar, só que hoje o treino era de superiores. Comecei a treinar de boa, só que, gente, não deu também, porque eu tô muito dura aqui, sabe? Eu tô tensa. Então, tava doendo demais fazer os exercícios. Então, eu falei pro professor, professor, eu tô indo embora, porque eu não tô aguentando, meu corpo tá doendo demais. Então, ele falou, não, tá tudo bem, pode ir embora, amanhã você volta, se você estiver melhor, qualquer coisa você descansa também. Vou ficar fazendo minhas coisas enquanto eu espero dar a hora de ir pra minha tia, porque minha mãe tá... Acho que minha mãe já foi. Enfim, mas é isso, gente. Vou fazer minhas coisas aqui e vou mostrando pra vocês, beleza? Então é isso, bora. Será que eu preciso limpar meu tablet de novo? Meu Deus, gente. Eu não venço limpar a tela. Pra você que tem o Samsung S6 Lite, vocês colocaram película na tela? Se vocês colocaram, perdeu a sensibilidade da caneta? Porque desde que eu comprei, eu não coloquei, porque muitas pessoas falaram que a película tira a sensibilidade da caneta. Não queria saber se vocês têm, se vocês colocaram película e perdeu a sensibilidade, como falam, ou tá tudo normal. Gente, vocês vencem limpar a tela das coisas de vocês, tipo celular, tablet, computador? Porque eu não venço. Eu limpei semana passada, gente. Hoje é quarta-feira. Misericórdia. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Nessas férias Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti